Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia. Para economizar, só precisa lembrar. Você conhece a Pastoral Universitária aqui da Unifram? Não? Aliás, você sabe o que a Pastoral Universitária faz? Hum, tudo bem. Então se liga aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos com o Momento Feminino e continuamos o nosso papo aqui hoje sobre comportamento. Eu queria colocar uma coisa, Sibila, que tu me perguntou, enfim, da viagem. Eu acho que as pessoas, assim, em quem eu convivi, principalmente nos seminários, a gente convive com pessoas, nos seminários internacionais, você acaba convivendo com pessoas do mundo inteiro. Então, assim, você percebe que as pessoas têm um outro comportamento. Elas têm um outro comportamento. Eu já tinha participado de outros encontros aqui no Brasil, né? E, assim, até pelos questionamentos que são feitos a quem está apresentando. Essa é a realidade. As pessoas que estão na plateia, elas têm essa visão crítica. Então, os questionamentos que são feitos para os apresentadores. São, é outra, é outro público, sabe? É outro comportamento. Claro, sabe? Cada um dentro da sua cultura. Mas isso me chamou a atenção, sim, os questionamentos que eram feitos, sabe? Porque há uma visão um pouco diferenciada. E aí, eu acho isso muito interessante. Acho interessante também, não é, ah, porque está lá fora. Não. Aqui dentro também tem, eu participei de encontros aqui, ótimo, com as pessoas, né? Mas você vê os questionamentos, a cultura, como a que a Vera colocava, aqui, ali, essa diferença. E, na rua, no dia a dia, no povo, eu acho as pessoas um pouco mais educadas, sabe? Acho, né? E, embora eu encontrei grupos de jovens, né, no aeroporto, tinha um menino francês na minha frente, que ele embarcou, quando eu estava indo aqui no Rio de Janeiro, ele embarcou, o menino, assim, era todo mundo na fila, os brasileiros, assim, apavorados. Apavorados, não. Apavorado é um exagero, é coisa de jornalista. Jornalista é um exagerado. E, assim, aquela coisa, assim, meio espantados, olhando aquilo, assim, com uma certa curiosidade. O menino, ele estava de pé descalço e ele embarcou de pé descalço, sabe? Ele estava vestido, tipo, o pessoal do Afro Reggae, ele estava com aquela boina do Afro Reggae, sabe? E ele estava curtindo aquilo, sabe? E era outro comportamento, sabe? Naquele momento ali na fila. Mas, eu gosto de viajar, eu gosto de ver exatamente estas diferenças. Eu acho que o que nos enriquece em qualquer viagem, né? É esse conhecimento das outras culturas, essa possibilidade, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? É caminhar muito. Porque eu acho que é só caminhando que a gente entra no dia a dia. Tem lá, tem uma teoria aí pós-colonialista que ela diz que, por exemplo, que o turista não é um viajante. Porque ele não vai lá para conhecer, para estar com, ele está passando. Então, ele não é viajante, né? O viajante é esse que quer conhecer a diferença, que quer ver. Mas eu queria retomar uma questão tua, Sibila, que é coisa de velha, né? Eu só pude pegar depois que eu faço. Tu levantas, e desde o princípio eu acho que é a tua preocupação, que também eu acho que é minha e também é da Quita, é assim, ó. Não é nem seu ponto de vista sociológico, antropológico, psicanalítico, é a sua ponto de vista do nosso cotidiano. Eu acho que a gente quer ser um pouco mais respeitada e também quer respeitar um pouco mais e quer que os nossos filhos respeitem um pouquinho mais e que os alunos também, isto é, que nos deem, às vezes, um bom dia, que nos digam muito obrigada. Até inteligente. Que não, assim, ó, não respondam com grosserias ou então quando a gente chega num lugar também para, digamos, no próprio trânsito, que alguém não fique tebuzinando. Você sabe que uma das... Eu vi no Bom Dia Brasil que uma das causas mortes que tem aumentado maior no Brasil são desavenças no trânsito. É matar por... Por bobagem. Eu presenciei agora, um mês, mês e meia atrás, uma briga de um motoqueiro com um cara dentro de um carro e os dois já estavam praticamente saindo de dentro, ele do carro e o motoqueiro descendo da moto e eles iam, literalmente, se pegar no meio da rua, sabe? Aquela coisa assim, uma discussão, por causa de um sinal, por causa de uma coisa... As pessoas, é que eu acho assim, Vera, eu concordo em gênero, número e grau, com tudo que tu colocaste, perfeito. Porque essas pequenas coisas que vão acontecendo, essas questões de diferenças comportamentais e educacionais, essas coisas, é uma coisinha aqui, é outra coisinha ali. De repente o copo transborda. Então, vamos fazer uma brincadeira entre nós aqui. O que vocês mais detestam no comportamento de alguém e o que vocês mais gostam? Vamos pensar. Eu digo rapidinho que eu detesto. O que que tu mais detesta, que te faz mal num comportamento? Eu detesto... E o que que te cativa? Eu detesto, tá? As pessoas que acham, que menosprezam a nossa inteligência. E que te contam uma coisa achando, entendeu? Te contam alguma coisa que tu sabes que aquilo é uma mentira, que aquilo não é possível. A minha questão é a mesma, só com outro nome. Eu detesto a arrogância atrevida, a ignorância atrevida, né? Que é a mesma coisa que tu tá falando. Eu detesto. Essa ignorância atrevida, assim, do ignorante que vem se estabelecendo, que é atrevido, que vem invadindo espaços, vem achando que sabe mais ou pode mais. Espaçoso. Eu detesto a injustiça. Eu acho que eu também. Sabe, assim, ó. Esse comportamento que não tem critérios pouco injustos, uma coisa pra outra, a mesma coisa... Isso me incomoda. E o que que tu mais... Bom, injustiça eu detesto. O que que tu mais amas? O que que te cativa um comportamento... O que que me cativa? O que me cativa são as pessoas que sabem ter humildade. Eu também gosto da humildade. Sabe, eu acho que a pessoa, ela não precisa dizer que ela é inteligente, ela não precisa dizer que ela tem isso, que ela tem aquilo. Sabe, as pessoas são inteligentes, a pessoa mais inteligente, não precisa estar dizendo, não precisa estar mostrando. Então, eu acho assim, que as pessoas mais humildes são aquelas, sabe, que tem o dom da palavra, que tem a inteligência, que tem o conhecimento, sabe, e que... Bom, mas eu sou muito católica. Eu, a humildade, pra mim, é fundamental. Tanto é que eu, dentro dessa minha convicção, eu faço semanalmente exercícios de humildade. Porque a gente tem que se cuidar muito também. Sim, completamente. De repente, a gente também está ultrapassando a linha da humildade, né. Eu faço seguido alguns bons exercícios de humildade. Vocês me perguntem depois, fora do... Quais. Quais são esses exercícios que eu digo pra vocês? E o que mais me cativa no comportamento é um comportamento transparente. Sabe, é uma... Eu ia dizer, porque eu não tinha pensado nessa brincadeira entre nós, né. E aí eu fiquei pensando, assim, o que que... Eu gosto da espontaneidade, mas a espontaneidade também pode ter um outro lado. Mas a transparência... Eu sou tão transparente, tão espontânea, que eu tenho que me cuidar. Eu tenho que fazer exercícios para me controlar. Mas eu acho que tu ser transparente ainda é, pra um comportamento, um foco de fácil. De confiança e de confiança. Exato. Eu acho que estabelece... Uma confiança. Uma... Sabe, estabelece um elo agradável na convivência. Nós estávamos falando das relações sociais, né. Então, assim, objetivos ocultos, estratégias de sedução, aqui, de poder, tu entende? Ai, isso aí... É, me incomoda. Me incomoda. Assim, ó. E me tira toda a vontade de permanecer nesse diálogo. É. Bom, nós vamos encerrar por aqui, mas antes de encerrar o programa, na primeira programa, foi rápido, rápido. A gente já teria... Nós estávamos com saudade. Cinco horas demais para conversar. É. A gente queria, antes de encerrar o programa, agradecer... Agradecer, né, Kika. Agradecer todas as manifestações que a gente tem recebido, né. De todo mundo que tem falado com a gente, a Paula também comentou, não está aqui hoje, mas a Paula continua no programa. A Paula não saiu do programa. Está nos fazendo falta, inclusive. Muitíssimo. E todas as demonstrações de carinho, enfim, né, das pessoas... Porque eu tenho a impressão, Kika, que os nossos telespectadores, eles perceberam qual é o intuito desse programa. Não é? Que é uma sala de estar, né, de diferentes observadoras do mundo. É. Que nós somos, então, na nossa condição profissional e que nos abrimos de uma forma transparente, né, na nossa forma de ser, a respeito das nossas ideias. Eu acho que foi muito legal. É. Eu agradeço também. Eu também agradeço todas as manifestações, até me surpreendo, né. Todo mundo tem falado no programa com a gente. E na próxima semana a gente está de volta, né, começamos aí mais um semestre, agora temos vários assuntos, várias coisas para colocar na pauta. E aceitamos sugestões, né, Kika, tu tem... É, e o nosso e-mail é momentofeminino.unifra.br Até semana que vem. Obrigada a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti